Dentro da noite veloz Vambora! Entre por essa porta agora E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem vambora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tenho o seu perfume pela casa Ainda tenho você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Nas cinza das horas Às La-la-la-la-la-lá La-la-la-la-la Amém. Amém.